O sol já se pôs, a dor não se foi, o que é que eu vou fazer? O sol já se pôs, a dor não se foi, o que é que eu vou fazer? Deus, sempre estou correndo Respeito a tua mão Derrama a mente em mim Salve ao meu coração Deus vai te reviver Em meio à provação Cabelo teu poder a mim O meu lar em que eu preciso estar em ti Glória a Deus! Se você tem o que o meu reino E por minha causa se demonstrar Oh, oh, oh Digo eu estou Descendo a minha mão Eu venho cuidar de ti Salve ao meu coração Te faço o que me der Em meio à provação Senta agora o meu poder Senta assim, mas o meu lar estou aqui Glória a Deus! Aleluia! Digo eu estou aqui Estendo a minha mão Eu venho cuidar de ti Salve ao teu coração Te faço o que me der Eu venho cuidar de ti Eles tenho a provação Aleluia! Ele ganhou o meu poder Eu venho cuidar de ti Eu venho cuidar de ti Eu venho cuidar de ti